Todos os anos um grupo de amigos se reúne para entregar presentes de Natal em várias regiões da cidade E no sábado a nossa equipe acompanhou parte desse trabalho Realização através de doações e daquele espírito solidário de muitas pessoas Era mais um dia, era véspera de Natal e é claro que tinha algo diferente no ar Um senhor de roupa vermelha e barba branca que é a alegria da garotada Em segundos elas aparecem de todos os lados e vão cercando a caminhonete que leva os donativos Devido as condições financeiras, para muitas delas, este é o único presente que receberão Por isso, cada doação é motivo de alegria para todos Feliz com o presente de Natal? Sim Agora está feliz, pelo menos uma lembrancinha, né? O que a senhora acha dessa atitude de entregar presentes para eles? Ah, achei bem legal, assim, bem, vocês são bem, são assim, bem queridos, assim E essa maratona de entregas não deixa feliz somente quem recebe, mas também quem trabalha durante meses pensando no bem do próximo Comecei este ano e na verdade não tem palavras, trouxe meus filhos para acompanhar, para ver como é maravilhoso, com um pequeno ato, né? E que traz tanta felicidade para tantas crianças Estava esperando fazer a tempo a bicicleta? Sim Como é que você se sente ganhando ela agora neste Natal? Muito feliz Agora vai andar por todo o bairro? Sim A senhora é mãe dela? Sim Fazia tempo que ela esperava? Aham O que a senhora acha dessa atitude do pessoal vir aqui no bairro e entregar presentes para todas as crianças aqui? É bem legal, né? Daí eles ganham um presentinho, né? Que a gente não pode comprar, né? Daí eles ganham Esse tipo de atitude aqui, ele é feito já há cinco anos pelo grupo de amigos que cresce também ano após ano, todos os natais Só que é necessário também a doação das pessoas, né? Que tenham, de repente, os seus brinquedos, inclusive novos, que procurem vocês Todo mundo, a gente arrecada desde novo e como usado também A gente acaba reformando os usados O que é brinquedo, urso, que estiver rasgado, a gente reforma tudo, lava tudo as roupas São todas lavadas, embaladas pela idade das crianças e distribuídas os brinquedos novos e usados a mesma coisa Nesse ano demandou muito tempo, há quantos meses vocês já estão trabalhando, arrecadando? É, o trabalho é feito durante o ano todo, né? Mas a partir do mês de novembro que a gente lança as arrecadações mesmo Música 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 Música